Reformar prédios públicos estaduais de forma mais rápida e com segurança jurídica. Isso será possível porque mesa técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou a possibilidade da utilização do credenciamento para as contratações de empresas que vão executar esses serviços. Quer dizer assim, o governo do estado então está em condições de realizar os seus projetos, segundo a deliberação da mesa técnica, a deliberação do Tribunal de Contas e proceder às entregas para a sociedade. A administração pública como um todo, inclusive o órgão de controle, deve ter o compromisso com a realização das obras e dos serviços e que seja de qualidade e tudo isso dentro da lei e das normas. É isso que foi deliberado. É uma inovação do Tribunal de Contas que vai gerar segurança para a população, que vai gerar melhores obras públicas com melhor qualidade, menor custo e maior segurança. Vai trazer uma celeridade muito grande porque a empresa já está lá contratada a um preço previamente definido, que é um preço de mercado, um preço dentro de uma regra de formação de preço e facilita e adianta muito esse processo e com certeza faz chegar com muito mais celeridade os serviços, as reformas que os órgãos precisam e atende melhor a população. Essa mesma técnica traz esse resultado de eficiência, de segurança jurídica e de bom prestação de serviços para a sociedade. Com a contratação para serviços de reformas por credenciamento, Mato Grosso sai à frente. Com esse case de sucesso que será avaliado, monitorado tanto pela CGE quanto pelo Tribunal de Contas e executado pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Estado, creio que com esse case de sucesso todos os estados vão passar a realizar esse procedimento de credenciamento nas obras de engenharia de reforma de prédios públicos. O estudo técnico jurídico apresentado segue para homologação. É seguindo a trilha determinada pelo nosso presidente, conselheiro José Carlos Novelli, de abraçar a inovação, de estudar profundamente os assuntos e oferecer solução. Ou seja, é o Tribunal de Contas exercendo o controle externo, a fiscalização que é do seu dever, mas por dentro do assunto e não para impedir a realização dos projetos. O Tribunal de Contas do Estado está de parabéns de criar essa mesa técnica. É uma forma que o Tribunal tem avançado em questões que fogem um pouquinho da questão de fiscalização e de forma muito assertiva acaba apoiando os órgãos e dirimindo situações que com certeza melhoram a gestão.